E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o José. Nesse vídeo aqui, gente, eu vou estar passando uma dica para vocês aí de como resolver o problema do pendrive aí quando você conecta ou não consegue abrir, dá algum erro aí, ou o PC não reconhece, né? Você clica lá para abrir os arquivos do pendrive ou de algum dispositivo que você conectou e ele simplesmente aparece uma mensagem de erro, né? Então eu vou estar passando umas quatro dicas aqui para vocês, tá? Quatro dicas que podem estar ajudando vocês a melhorar e resolver o problema aí. Beleza? Então já sempre dedo no like aí se esse vídeo te ajudar. Vamos lá. Primeiro você vai em seu computador, eu vou vir aqui por aqui mesmo, vou clicar com o botão direito e vou vir em gerenciar. Esse processo demora um pouco aí, dependendo do seu PC, tá? O meu já abriu aqui. Você vai vir em gerenciamento de disco. Beleza? Vocês podem ver que o meu aqui, ó, eu tenho o meu HD, né? Tem um HD aqui, que é o volume C e tem um dispositivo conectado, que é o claro com a letra D, né? Vocês podem ver que também está marcando aqui em cima, ó, e aqui embaixo, provavelmente o seu não vai estar aparecendo aqui. O que é que você vai fazer? É clicar com o botão direito nele e vai vir em alterar a letra. Vai vir depois em adicionar. Vai marcar essa caixinha aqui, atribuir a seguinte letra da unidade. Aí você vai escolher a letra aqui e dar um OK, beleza? Fazendo isso aí, essa aqui é a primeira dica. Fazendo isso daí, já pode resolver o seu problema aí, beleza? Essas quatro dicas aí tem que dar certo pra você, tá? Então se der certo aí, ajuda a bater a meta aí dos mil inscritos aí. Deixe seu like aí, se inscreva no canal pra bater a meta de mil inscritos no canal aí, beleza? Aqui no menu iniciar, você vai clicar com o botão direito e vai vir em opções de energia. Beleza? Deixa eu abrir aqui. Opções de energia, você vai vir em configurações de energia adicionais. Depois vai vir em alterar configurações do plano. Depois vai vir em alterar configurações de energia avançada. E aqui, você vai clicar aqui, vai marcar essa caixinha aqui, você pode estar diferente. Você vai escolher equilíbrio ativo, tá? E aqui você vai deixar em 20. Você pode aumentar e diminuir. Configurações de minuto, deixa em 20. Dá um aplicar e um OK, beleza? Fazendo isso daí, gente, reinicia o seu PC, tá? Você vai vir no seu gerenciador de dispositivo. Você pode escrever aí. Vai abrir ele. E você vai procurar por controladores USB barramento serial universal. O meu eu já achei aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Aqui é a unidade dele. A unidade que está conectada. Você vai clicar com o botão direito e desinstalar, tá? Você pode desinstalar o dispositivo aí. Depois que você desinstalar o dispositivo, você vai retirar ele da entrada USB do seu PC e conectar novamente, beleza? Fazendo isso, a outra dica é no mesmo local mesmo, tá? Você não vai mudar em nada. Você vai clicar com o botão direito de novo. Vai vir em propriedades, tá? Depois de propriedades, você vai vir em gerenciamento de energia. Aqui, o seu pode estar marcado aqui também, essa caixinha aqui, ó. O computador pode desligar o dispositivo para economizar energia. Isso aqui quer dizer o quê, né? Que para economizar energia, ele pode desligar. Ele está dizendo aqui que o computador, o próprio PC, ele pode desligar aí ou desativar o USB para economizar energia, beleza? É só você desmarcar essa caixinha aqui e dar um OK, beleza? Faça o seu PC reiniciar aí e veja se resolveu o problema aí do pendrive não ser reconhecido ou alguma imagem de eu aí que ficou aparecendo aí quando você conectou, beleza? Então é isso aí. Esse foi o vídeo, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like aí. Se inscreva no canal que vai me ajudar muito, beleza? É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.